Música Agora vai ser Olá a todos, eu sou a Regina Ogenice, sejam todos bem vindos ao meu canal Então, gente, que tudo vai mudar a partir deste vídeo Já não farei mais vídeos em francês, já não vou postar mais nenhum vídeo em francês cá no meu canal decidi assim, porque quando eu faço vídeos em português tem mais visualizações do que os vídeos que eu faço em francês, então por isso é que agora sou fazer vídeos em português Como vocês estão vendo aí no título, e sim vou passar vergonha, muita vergonha neste vídeo porque eu tive uma ideia muito envergonhosa, vamos assim dizer de reagir às minhas fotos antigas 2017, 2018 eu fui assim, tipo na minha conta da Google desci, desci, tipo, embaixo na conta de fotografias da Google e encontrei as minhas antigas fotos e fiquei, tipo, Jesus amado, tenho mesmo que fazer um vídeo reagindo a estas fotos antigas e, já, eu quero antes disso, eu quero, tipo, mostrar algo pra vocês porque é mesmo algo muito importante pra mim e, tipo, faz quatro anos que estou aqui em França praticamente a viver em França e, faz quatro anos que eu não como, tipo, os frutos, tipo, marino loengo, maboque gingoba mas, aquelas gingobas mesmo, bem frescas e, tipo, eu e minha família de acolhimento fomos numa outra cidade que se chama Sirenes e, aí, é uma é um shopping tipo, uma loja asiática e bem-africana e, encontramos tambarino mas, tipo, tambarinos sem a casca então, tipo encontramos dessa forma assim e eu disse meu Deus é tambarino e, afinal, a minha família de acolhimento disse olha, eu vou comprar pra ti pra você experimentar pra ver se é o mesmo que tu quando estavas no teu país e ela comprou quando eu provei meu Deus do céu eu fiquei boi feliz e comprou também gingoba minhas gingobas bem frescas e eu tava boi feliz e, tipo tá comendo tambarino quatro anos depois meu Deus aleluia e, muito obrigada tô mesmo boi feliz e, vamos ao vídeo vamos começar pela primeira fotografia e, gente ah, meu Deus tenho mesmo que fazer esse vídeo opa já que tô aqui vocês vão já fazer o vídeo e terminar ele o mais rápido possível a primeira foto é esta que eu vou deixar aqui ou aqui é Jesus Jesus acho que esta foi a primeira fotografia que eu fiz com o meu primeiro telefone que eu tive ao chegar cá em França e, tipo isso foi em 2017 no princípio e Jesus epa não tenho nenhum comentário nesta foto pra esta foto porque, tipo normal a minha cara eu acho que mudou bastante não tenho comentário então vamos pra segunda foto a segunda foto foi a primeira vez que eu fui na praia chegando cá em França e, meu Deus do céu Jesus amado vocês estão a ver o tamanho da pasta que eu tenho tipo que eu meti a pasta chega-me praticamente ao joelho e, tipo e, esses óculos meu Deus do céu o cabelo nada tá com nada o que mais chocou-me nesta foto é a pasta a pasta tá muito grande e, tipo quem vai pra praia com esse tipo de pastas com brilhos e tudo mais são mais pastas pra festas ou o que sei lá enfim a segunda foto é uma fotografia que eu fiz quando eu tava no curso que eu fiz pra aprender a falar francês só que nesse curso eu fiquei, tipo um mês ou o que porque as coisas que as senhoras me ensinavam nesse curso eu praticamente já sabia tipo e, ah então tava boa irritada aí saí deste curso então esta foto tirei com uma menina que eu conheci lá e, tipo eu tava me sentir tão linda mas tão linda que, tipo como é que eu fiz as minhas sobrancelas tipo aí já tava boa maquiada pra mim eu era a pessoa mais linda a única coisa que tá boa nesta foto são mesmo as unhas as unhas tipo tão boas giras mas o eyeliner o tudo tá ruim nesta foto meu deus eu tive mesmo um glow up eu tive esta fotografia eu acho que eu postei esta fotografia no insta e todas as fotografias de 2017 e 2018 eu acho que eu apaguei todas porque ao ver estas fotografias hoje em dia eu tava tipo Jesus por que que eu fiz isso? por que que eu postei? era o tempo de frio ainda por cima enfim vamos passar pra outra foto esta foto parece que eu estou bêbada ou toda drogada os meus olhos são tipo e esta foto também eu postei no facebook esta foto eu postei no facebook e meu deus do céu esta pasta eu pedi esta pasta na menina que mora aqui comigo pedi esta pasta pra ela pra poder fazer uma fotografia porque sempre quis fazer uma fotografia com tipo essas pessoas assim pra me sentir tão mulher e não sei o que eu acho que nesta época eu tinha tipo 15 anos ou que eu tava me sentindo tão linda meu deus tipo preto e branco com esta pasta rosa violeta azul e não sei o que eu tava me sentindo tão linda vamos passar e e depois de fazer esta foto tirei os calçados e tudo mais deitei a pasta e tirei esta fotografia tipo me vocês estão a ver o que eu meti nos pés tipo meias rosas e tipo aquelas chinelas aí não sei como é que se chama e meu deus do céu e no mesmo dia tipo na noite eu tipo tomei banho e não sei o que eu acho que foi isso que aconteceu e meti o pijama e decidi tirar esta fotografia porque eu acho que é isso porque tô com a mesma chinela e não sei o que e tipo tudo tá bem na minha vida a mostrar o rabo e tudo mais olha como é que eu sou gostosa meti a bunda bem valorizada esta foto esta foto é a pior fotografia que eu já tô a analisar até agora tipo meti uma blusa branca e com uma borboleta preta uma calça preta e branca tipo calçados preto e branco meias azuis bem claras o cabelo eu meti tipo assim tipo só uma reia aqui eu acho e os olhos são tipo os meus olhos antigos que eu tô assim tipo deusa da beleza afrodita essa foto tá horrível 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 e por que que sempre que eu faço selfie sempre a minha fotografia eu tô assim com os olhos tipo bem tipo eu me senti a menina mais atraente de França eu acho a angolana mais atraente de França tinha assim um pinho aqui e acho que era neste momento onde eu comecei a ter acne porque agora eu tenho bastante acne na pele e tô a tratar já isso mas enfim vamos pra outra foto esta foto eu meti a mesma blusa que a fotografia que eu tava sentada que eu tava assim meti a mesma blusa dessa vez eu tava em um parque de diversão eu acho com esse cabelo que a minha amiga transome que tava horrível na fotografia parece que tá tão lindo mas não atrás tava bué vazio e tava mesmo bué feio bué feio bué feio e eu toda pequena com um saco tipo uma embalagem de bolacha na mão eu tava me sentindo tão fresca neste dia esta foto esta fotografia por favor ninguém diz nada era tipo no colégio cá em França todos os anos eu acho fazemos uma corrida que se chama cross e então esta fotografia eu tava assim toda acabada a correr e tinha tipo pessoas a me tirarem fotografias assim todo mundo a tirar fotografias os professores a falarem e ai correm não sei o que e tipo tens uma medalha no fim não sei o que e eu acho que fui uma das últimas pessoas porque eu corria quando os professores estavam ao lado e quando não tinha professor nem nada eu andava normalmente e nesta fotografia eu tava assim toda acabada e tudo mais porque eu tava tipo a fazer tipo ah tô boa cansada e não sei o que porque o professor tava aí a tirar fotografia era já o momento ah vou me desmaquiar vou meter o pijama e não sei o que e eu decidi fazer o que meter uma máscara e eu tô lá assim na fotografia tipo tudo está tudo bem com esta máscara na cara e esta fotografia cá era fotografia que era no dia em que a Caminha e eu descobrimos que tipo temos uma paixão imensa nas meias altas no meu penteado eu fiz uma trança cá e depois meti neste lado pra parecer um pouquinho mais sexy peguei assim no coiso neste carro aí que tá atrás que foi um caminhão ou que não sei meti a mão assim tipo toda sexy mas por que que eu vesti assim amor por favor Regina por que não 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 faça isso estamos ao fim deste vídeo e esta fotografia eu tava me sentir a madame a senhora não me toca pra já este 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 casaco tipo com muito volume pelos não sei o que de um não é meu nunca comprei isto porque eu acho que esta fotografia foi tirada em um shopping em que eu peguei esta roupa experimentei e fui tirar para fazer tipo a senhora angolana que vive em França madame já toda rica afinal toda pobre e podre que está aí com os óculos o batom vermelho já para fazer um pouquinho glamour sexy não sei o que com meu cabelo azul é não eu também chegamos ao fim deste vídeo eu espero mesmo muito que vocês tenham gostado eu sei que eu passei vergonha mostrando estas fotografias para vocês mas eu fiz isso tipo para rir um pouquinho convosco e se vocês gostaram deste tipo de vídeo deste tipo de conteúdo é só vocês deixarem nos comentários que vocês queriam parte 2 porque a parte 2 tem fotos deixem bastante like compartilhem compartilhem com os seus amigos dizem agora os vídeos vão ser mesmo em português deixarei de fazer exemplo em francês espero que vocês estarem a se proteger do coronavírus não quero tanto 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 chegar aos mil inscritos enfim falei muito muito obrigada muito beijos para vocês e até a próxima tchau